E aí galera, vamos voltar a resolver essa prova que eu confesso que estou um pouco ausente aqui do canal. Mas isso daí é uma fase e tenha certeza que agora o Matemadicas voltou com tudo, hein? Vai ter bastante coisa nova aqui como eu tinha falado nos vídeos anteriores. Esse concurso do TJ acabou me consumindo com algumas aulas e eu acabei ficando um pouco ausente aqui do canal. Mas agora daqui pra frente vai ser tudo normalizado. Então as postagens vão continuar e tudo mais e vocês podem contar com o Matemadicas para estudar o seu concurso. Então vamos à questão. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as postagens no blog e tudo mais. Então a questão vai ficar na tela ou aqui na descrição desse vídeo. E aí você pausa o vídeo que eu vou deixar a questão na tela. Tenta resolver, depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de um enunciado grande, até assusta quando você pega um enunciado desse estilo. Mas você não precisa ficar com medo. Basta que você leia com calma, vá numa boa resolvendo e separando os dados. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, eu já vou lendo e separar os dados. Em um pequeno mercado, o dono resolveu fazer uma promoção. Para tanto, cada uma das três caixas registradoras foi programada para acender uma luz em intervalos de tempo regulares. Na caixa 1, a luz acendia a cada 15 minutos. Na caixa 2, a cada 30 minutos. E na caixa 3, a luz acendia a cada 45 minutos. Vamos anotar isso. Caixa 1. Certo? Aqui estão os tempos e os caixas. 1, 2 e 3. Continuando. Toda vez que a luz de uma caixa acendia, o cliente que estava nela era premiado com um desconto de 3% sobre o valor da compra. E quando as três luzes acendiam ao mesmo tempo, esse desconto era de 5%. Então, acendendo esse caixa número 1, 2 e 3, vai ganhar 3% de desconto a cada 15 minutos. Depois, 3% de desconto a cada 30 minutos. Depois, 3% de desconto a cada 45 minutos. Vocês estão percebendo que está tendo uma repetibilidade nisso daí? É o MMC. Por isso que a gente vai resolver por MMC. E quando as três acendem ao mesmo tempo, o cliente vai receber quanto? 5% de desconto. Já vamos anotar isso. Caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Ao mesmo tempo, o cliente vai receber 5% de desconto. Notem aí que a gente tem 3 caixas que cada um deles vai ganhar 5% de desconto. E provavelmente, se você assinalou uma alternativa aí que te induza ao erro, é porque você não prestou atenção nisso. Vamos continuar. Se exatamente às 9 horas de um determinado dia, as luzes das três caixas acenderam ao mesmo tempo, então é verdade que o número máximo de premiações de 5% de desconto que esse mercado poderia ter dado aos seus clientes, das 9 horas às 21 horas e 30 minutos daquele dia, era igual a... Ele deu mais uma informação que o mercado abriu. E fechou. E quando ele abriu, já foi um... Os três clientes foram premiados e acendendo as luzes das três ao mesmo tempo do caixa 1, 2 e 3. Agora a gente vai começar a fazer algumas contas aí pra gente ver quantas vezes, que é a pergunta do problema, quantas vezes ao longo do dia esse supermercado premiou. Então vamos lá, de quanto tempo tem das 9 da manhã até as 21 e 30? São 12 horas e 30 minutos que o mercado ficou aberto. 12 horas e 30 minutos. Vamos passar isso tudo pra minutos fazendo como? 60 vezes 12 mais 30. 60 vezes 12 vai dar 720, mais 30. Então o mercado ficou aberto 750 minutos, certo? 750 minutos. Porém a gente tem que ver de quanto em quanto tempo esses três caixas vão acender as luzes ao mesmo tempo. E é o MMC entre 15, 30 e 45. Vamos fazer aqui. Então vamos fazer. Dá por 2, que dá 15, 15 e 45. Dá por 3, que dá 5, 5 e 15. Dá por 3, que dá 5, 5 e 5. E que dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Agora a gente tem aqui, se a gente multiplicar esses carinhas aqui, o tempo que esses três caixas vão acender sempre ao mesmo tempo. Então vai ser o seguinte, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9, vezes 5. Isso aqui vai dar um total de 90 minutos. Então quer dizer que ao longo do dia, de 90 em 90 minutos, essas três caixas iriam acender ao mesmo tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas vezes esse 90 cabe aqui dentro do 750. Como? Fazendo uma divisão. 750 minutos dividido por 90, que vai dar 8, dá 720 e sobra 30. Vamos parar aí, porque a gente teria que colocar uma vírgula. E esse número aqui é a quantidade de vezes que acendeu ao longo do dia. Porém, ele disse que abriu o mercado, as três luzes acenderam. Então, a gente vem aqui e coloca mais 1. Então foram 9 vezes. Só que é o seguinte, as premiações de 5% vão ser dadas no caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Esse 9 aqui é para apenas 1 caixa. Quantos caixas nós temos que vai premiar de 5%? 3, né? Então é 3 vezes 9, que vão dar 27 premiações. Isso está na alternativa D. Provavelmente, se você fez sem prestar atenção, você chegou nesse 8 e o 8 é a letra A, que aí te induz ao erro. De assinalar a letra A, sem prestar atenção que essas premiações de 5% vão ser dadas aos três caixas. Porque o 3 é quando ele acende a luz sozinho e 5 quando os três acendem ao mesmo tempo. Só que acender os três ao mesmo tempo, os três caixas têm que dar o desconto de 5%. Espero que você tenha entendido. A questão foi um pouquinho mais devagar aí na resolução, porque ela tinha essa particularidade. Se você não entendeu alguma parte, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Beleza? Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as próximas questões e vamos para a próxima questão. Muito obrigado, dá aquele joinha e até a próxima questão. Tchau!